O presidente Mário Celso Petralha se manifestou através de mais um textão através do seu Facebook. E aqui no conteúdo de hoje no Fala Cap, a nossa análise e a interpretação do que disse o presidente do furacão que deu o que falar. Roda aí! Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre Mário Celso Petralha e as suas declarações. Bom, você que acompanha o nosso conteúdo diário aqui no Fala Cap, você sabe muito bem que eu falo todos os dias, que eu como torcedor, nem como jornalista, como torcedor, eu me sinto desrespeitado pela atual diretoria. André Mazzucco, você é o homem forte do futebol, velho. Assim até eu trabalho. Vocês têm que entender uma coisa, vocês dirigentes, coloquem isso na cabeça. O cargo de vocês é do tamanho da responsabilidade que vocês ocupam perante o torcedor. Vocês são os homens fortes do futebol. Márcio Lara, acumulando mão de função, presidente Petralha, André Mazzucco. Vocês não falam com a torcida, cara. É uma forma de vocês desrespeitarem com todo o respeito aqui. O presidente Petralha tem todo o direito do mundo de se manifestar através da sua rede social, de falar o que ele quer. Mas vocês não responderem aquilo que o torcedor quer saber. É uma vergonha para a instituição. Vocês se fecharem dessa forma. E a gente ouve todos os dias, a Coreia do Norte do futebol, que sempre foi assim, que não sei o quê, que a política. Cara, está na hora de mudar isso, velho. O mundo mudou. O mundo mudou. Gente, vocês têm que acompanhar a evolução. Vocês não podem se fechar no clube e vocês se acharem os donos da instituição. O clube é muito maior que vocês, cara. E aqui não é sem grato esquecer tudo que o Petralha fez. Cara, eu sou eternamente grato, admirador do trabalho. Agora, infelizmente, nessa reta final aí de mandato, talvez até de vida aí, eu espero que ele tenha muita saúde para seguir vivendo, seus sonhos com a sua família. Mas no clube não, cara. O clube mudou. Vocês têm que acompanhar a transformação, a mudança. O mundo mudou, o clube estagnou. Gente, vamos abrir a cabeça. Vamos ter humildade de ouvir um pouquinho outras pessoas que querem o bem da instituição, tanto quanto vocês. Mas, Mazuco, você é uma vergonha. Márcio Lara, a mesma coisa. Vocês não se manifestam, mas para bater de frente com o torcedor, de brigar, cheio de segurança do lado, é um gigante. Agora, para se manifestar, talvez seja por isso. Vocês não dão entrevistas, porque talvez vocês não tenham respostas para tantas perguntas que nós faríamos. Só pode ter essa explicação. É uma vergonha, um desrespeito vocês viverem no anonimato, com um cargo importante, com milhões de torcedores esperando um pronunciamento em relação ao departamento de futebol. O que a gente quer saber aqui, presidente Petralha, não é se o senhor ficou chateado, se sentiu traído pelo Cuca. A gente quer saber por que o Atlético, que é o rei do superávit, não consegue contratar o jogador. Por que o investimento foi errado? Por que a gente está partindo para o quarto treinador no ano do centenário? Por que vocês investiram num trabalho que não deu certo na temporada passada com o Wesley Carvalho? Por que vocês deram a chave do vestiário para o Matos, para o Felipão? É isso que o torcedor quer saber. Por que tem jogador que caiu de rendimento, que talvez não esteja tão assíduo ao clube mais, esteja estagnado, esteja saturado. É isso que o torcedor quer saber. O torcedor quer saber isso. Por que vocês não vão contratar e investir para o segundo semestre para salvar o ano do centenário? É isso que a gente quer saber. Mas não. Vocês estão interessados em falar sobre outros assuntos. Mas a gente vai dar espaço aqui para a declaração do Mário Celso Petralha. Então, gente, antes aqui de eu ler o que o presidente disse, já coloca o likezinho, se inscreve no canal. É o Fala Capa que está na área. Quinta-feira agora, hein? Sorteio da Copa do Brasil, duas horas da tarde. Tem live no canal. E eu espero vocês para que a gente possa fazer o sorteio juntos por aqui. Beleza, galera? Vamos lá. Abre aspas para o presidente Mário Celso Petralha. Lamentavelmente, a nossa torcida é elevada pela imprensa especulativa e negativista a pensar de forma distorcida. Esquecem que temos saída também e só olham os valores que entram no nosso caixa. Nestes últimos meses, pagamos R$ 117 milhões para a fomento do acordo do tripartite. Desde as liberações das parcelas do financiamento em 2012, para a construção da Arena Copa 2014, o CAP não havia desembolsado nenhum valor. Felizmente, tivemos a caixa para honrarmos o sinal do acordo de R$ 50 milhões mais a primeira parcela de vencimento em junho de 2024, no valor de R$ 67 milhões. Fato foi que a PMC não iniciou as vendas do potencial construtivo pela razão da necessidade do decreto publicado somente agora, onde define todas as condições, os valores e do prazo das vendas. Tenho minha consciência de missão cumprida. Não deixaria o CAP com pendências e com riscos de perder nossa Arena por falta de pagamentos dos valores, os financiamentos, para viabilizar o fluxo de caixa e tomamos o 100% em nome do clube. Agora, estamos tranquilos. Cada parte do tripartite ficou responsável pela sua fração de um terço do valor, total gastos da construção da Arena. Agora, atenção. Não prometemos nada pelo nosso centenário. Aliás, temos o hábito de cumprir nossas promessas. Prometer que seremos campeões é um ato insano, pois ninguém pode assegurar nada no futebol. Lembremos dos galácticos do Madrid. Todos sabem da nossa limitação de investimentos no futebol. Nunca fizemos loucuras e não seria desta vez que sairíamos da nossa política de pés no chão. Nunca investimos no futebol como temos feito ultimamente. Mas, nossa torcida, a quem temos o maior respeito, a todos que fazem parte de mais de 2 milhões de torcedores querem e fazem questão que sejamos campeões de todas as competições que disputarmos, todos os anos. Lembremos que, com essa nossa forma de gestão, estamos entre os primeiros no ranking da CBF e Comembol. Construímos a melhor infraestrutura patrimonial da América do Sul. Não temos dívidas e temos um futuro promissor e brilhante pela frente. Deixamos claro que o CAP bateu no teto, pelas razões claras e objetivas. Precisamos nos transformar em SAF com entrada de capital para fazermos frentes aos clubes considerados gigantes no nosso futebol e aqueles que já se transformaram e estão se estruturando muito rapidamente. Tomei a liberdade de escrever este texto longo e cansativo, porque não temos dado entrevistas e nem nos pronunciado com o que pensamos ultimamente. Um forte abraço. Presidente, todo respeito. O senhor não prometeu nada de título para o ano do centenário? Roda aí, Brubru. Presidente, ninguém tem memória curta. De verdade, presidente. Ninguém tem memória curta. E, infelizmente, é sempre o mesmo discurso. A gente está mostrando aí, ó. Não foi a gente que inventou. Foi o senhor que falou. Então, nem a imprensa, nem a torcida, ninguém tem memória curta e ninguém é burro. Pode voltar, Brubru. Pode voltar. Ninguém é burro, presidente. O senhor, com todo o respeito que me merece, o senhor não pode aqui brincar ou julgar a nossa inteligência, testar a nossa inteligência. O senhor que falou. O senhor que falou. E vou ser bem sincero, eu fico realmente muito chateado quando eu leio o Atlético chegou no teto. Chegamos no teto, rapaziada. É o recado claro da diretoria. Então, o recado claro para mim é o seguinte. Enquanto o Atlético não virar SAF, acabou. Não cobrem por títulos porque não haverá um investimento ferrenho. E toda aquela promessa que o presidente fez, que vocês viram aí, em relação a onda de centenário, até 2024, o Atlético conquistou o mundo. Mas nem a Libertadores ganhou. Chegamos na final e daí? Não bateu o campeão. E aí, presidente? Não foi a imprensa que falou. Não foi a torcida que falou. O senhor que falou. Ó, e não só o senhor, eu aproveitei aqui para separar um trecho de dezembro do ano passado, não muito distante, presidente Mário Celso Petralha, do José Lúcio Glombi, segundo vice-presidente do Conselho Administrativo do Atlético. Atenção para as declarações de José Lúcio Glombi, segundo vice do Conselho, em dezembro do ano passado. Ouça aí. Veja aí, torcedor. Mas nós temos que ser campeões brasileiros no próximo ano. E é para isso que nós vamos brigar. Com força, determinação, com raça e recurso não vai faltar. Tenho certeza que, sob a liderança do Mário Celso Petralha, dessa diretoria, desse conselho, com o apoio dos senhores, nós andaremos, e andaremos muito longe. Não somente aqui, como também no seio internacional. Pois é, pessoal, presidente, não é a imprensa negativista que fala, não é a torcida que cria expectativa, são vocês, vocês aí da diretoria, vocês aí do Conselho. Não foi a imprensa que prometeu que o Atlético até 2024 seria campeão do mundo. não foi a imprensa que disse que o Atlético faria, nessa temporada, o que o segundo vice falou que nós ouvimos agora. Não foi a imprensa, foram vocês. E vocês não conseguem ter a humildade de reconhecer. Então, vocês talvez não estejam falando a mesma língua, porque há sete meses o segundo vice fala isso. E sete meses depois o presidente fala que chegamos no teto. Então, espera aí, vocês querem que o torcedor fique calmo, que a imprensa não cobre? Aí, quando a imprensa cobra, é negativista, como o senhor falou, que fica especulando, não tem especulação. Aqui, a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com fato, não com factóide. E vocês são cobrados por aquilo que vocês falam. E assim é o mundo, presidente. Você fala uma coisa, e isso não se concretiza, você promete algo e não dá certo, o senhor será cobrado sobre isso. Então, não fica merindrado, não fica de mimimi. Vocês, conselheiros, diligentes, presidente, não fiquem merindrados com a cobrança da imprensa. E eu lamento muito que o Atlético tenha chegado no teto. Então, tomara que vire logo o SAF para que a gente possa voltar a bater de frente. Ponto final na declaração. Outra coisa que eu queria falar aqui, o Atlético investiu mais de 70 milhões de reais nessa temporada. Aí eu pergunto para vocês, dirigentes. Só que vocês não respondem. Vocês acham que vocês fizeram bons investimentos? Vocês contrataram bem? Contrataram legal? Foi uma boa janela? Dá para recuperar o centenário? Na janela que está aberta de meio do ano, que o Atlético ainda não contratou nenhum jogador? Pelo contrário, só está saindo? Aí vocês trazem o Martin Varini, que nada tem a ver com o assunto, acabou de chegar há 32 anos, está conhecendo o grupo futebol brasileiro, por mais que ele tenha uma passagem com o Pesolano no Cruzeiro. Se vocês não darem ferramentas, matéria-prima, não dá para fazer nada. Vocês têm que investir no departamento de futebol. E eu reconheço o acordo que vocês fizeram para a quitação da arena. Tudo isso é bem verdade. Claro que existem receitas, claro que existem despesas. Mas vocês, pessoal, que se orgulham, e o torcedor também, do Superávit, todo ano, no azul, bacana, bonito, com infraestrutura, a razão do clube existir, o departamento de futebol, é o futebol do Atlético, a torcida é a paixão que carrega o clube. Não é possível que vocês não tenham esse entendimento aí. E eu já falei várias vezes, eu quero muito que o Atlético vire SAF. Eu quero muito que o presidente consiga, na sua last dance, finalizar isso que ele me falou que também faria. E depois, presente, se aposenta, vai curtir a família, vai curtir, sei lá, eu também não sou Deus para falar quem vai viver, quem vai morrer, mas o resto do final de vida, que o senhor é um guerreiro, batalhador, que conseguiu escapar da morte, como o senhor me falou há cerca de dois anos, que o senhor era para ter morrido, jogo contra as estatísticas, graças a Deus que o senhor está aí, firme e forte, trabalhando, e eu tenho admiração por isso, mas que posso seguir trabalhando de uma forma correta, coesa, não com esse tipo de declaração, presidente. O senhor abre o seu depoimento aqui, falando o seguinte, suas declarações, nossa torcida é levada pela imprensa, especulativa e negativista, nada contra, podem bater na imprensa à vontade, eu também não sou corporativista, e bato na imprensa muitas vezes, porque o nível decaiu demais, na minha avaliação, agora, vocês acham que vocês estão certos, vocês se fecham no casulo, vocês tomam as decisões, vocês não ouvem ninguém, presidente, até a camisa do centenário ficou feia, vocês erraram até na camisa do centenário, então acho que vale fazer uma análise, uma meia culpa aí, e eu quero ouvir você, você torcedor, o que você tem a pensar em relação a isso? Eu vou dar minha análise aqui, como eu já falei, eu fico realmente preocupado, em ouvir do presidente Maricelos Petrari, que nós chegamos no teto, e se não virar SAF, o recado é esse, ó gente, chegamos no teto, conquistamos a Ibida Sul, a Copa do Brasil, vários estaduais, tem infraestrutura, mas se não virar SAF, não ganha mais nada, não vai brigar por brasileiro, não vai brigar por libertadores, vai assim, ser um aborto de coruja, voltou na final da Libertadores, agora fica mais duas décadas, sem jogar Libertadores na decisão, volta depois, tenta ganhar um título, é isso, me pareceu isso, o recado claro da diretoria, então tomara que vire SAF, uma SAF correta, uma SAF com credibilidade, uma SAF que potencialize ainda mais a instituição, e que o presidente, Mário Celso Petralha, ele possa colocar um ponto final, na sua passagem brilhante no furacão, mas que presente do fundo do coração, do fundo da alma, agora como torcedor, que o senhor não termine o seu mandato, da pior forma possível, eu só espero isso, só espero isso, realmente, que o senhor tenha a sua trajetória no Atlético, e que a SAF consolidada de forma correta, seja a cereja do bolo, e que o senhor fale, está entregue, e o senhor será reverenciado por séculos, e a sua história jamais será apagada, é isso que eu torço, para que aconteça no Atlético, e você aí torcedor, que pensa sobre isso, manda aí nos comentários, que eu leio tudo, e espero vocês essa quinta-feira, tem pré-jogo de Copa Sul-Americana, furacão, furacão, pelo amor de Deus, vamos classificar a próxima fase, e claro, o sorteio da Copa do Brasil, que você vai acompanhar, aqui no Falacap, beleza galera? Até a próxima, tamo junto, espero vocês, e comentem aí, não esquece de se inscrever, e deixar o lequezinho, tamo junto!